A diretoria da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul foi recebida pelo governador José Ivo Sartori nesta terça-feira no Palácio Piratini. Além de retribuir a gentileza que ele esteve conosco, também trazer as reivindicações da região em busca da solução da problemática, principalmente na parte de infraestrutura, que é onde a gente atuou mais tempo durante os 42 anos que estamos lá na SIC. Para o secretário-geral de governo, o estado avaliará soluções para atender as reivindicações da região. Todos sabem da grande dificuldade econômica e financeira que o estado do Caxias do Sul está vivendo, mas em cima daquilo que o governo tem falado, a gente buscar a parceria, a questão das estradas, a gente trabalhar muito com a questão de concessões, a questão de viabilizar as questões técnicas para que a gente possa atender as reivindicações da região.